Olá de novo, queria agradecer mais uma vez a todos os comentários e todas as partilhas e subscrições que têm feito ao canal, é dessa forma que vamos conseguir continuar a partilhar mais informação. No episódio 2 quero-vos mostrar o menu de navegação, forma fácil de navegar pela vossa sessão sem ter que recorrer a muitos atalhos e vamos aprender um bocadinho mais de como é que funcionam as tabs dentro do Reaper. Bora lá! Ok, uma vez dentro do Reaper podemos ativar uma opção extra no menu de View. Em View, se encontrarem aqui o Navigator, Ctrl-Alt-V é o atalho por defeito, vai-nos aparecer uma nova janela. O que é que faz esta janela? Vamos imaginar que eu tenho nesta sessão várias pistas, vou introduzir mais pistas, imagina, 24 pistas, e temos uma sessão que acabamos de gravar ou vamos começar a misturar e vou introduzir aqui. Como podem ver, já devem ter percebido, este navegador permite andar pela sessão de uma forma mais simples sem ter que recorrer a tanto zoom in, zoom out e etc. Portanto, imagina que estamos a trabalhar numa secção da música aqui, estamos a olhar para este bocado, mas queremos ir lá rapidamente a outro sítio. Torna-se bastante mais fácil usar este navegador. Este navegador também pode ser colocado na doc e ficar ali sem incomodar muito o espaço que temos para trabalhar e assim conseguimos navegar. Outra função que eu vos queria mostrar hoje seria, deixa-me apagar aqui estas tracks e eliminar o navegador, imagina que eu vou começar um projeto novo e quero usar as pistas desta sessão para uma sessão nova. Aqui no cantinho desta barra vai aparecer um mais e vamos criar novo projeto numa nova tab, tal e qual como o vosso browser de internet, o Reaper permite utilizar vários projetos em tabs, o que se torna bastante fácil de, num projeto que tem várias músicas, importar coisas de um sítio para outro ou mesmo olhar, analisar todos os projetos de uma vez só. Vamos criar um novo tab, automaticamente ele criou, vamos fazer aqui no desktop, teste 2, criar uma superpasta, ok. Então, eu aqui já consigo andar entre o meu projeto e outro projeto. Agora imaginem que eu quero agarrar nestas duas tracks, que são importantes, faço CTRL-C, vou para aqui e faço CTRL-V. Automaticamente o meu projeto vai ter estas mesmas pistas que tinha deste lado, ok? Podemos criar várias tabs e podemos importar coisas de um lado para o outro. E assim vos deixo, com mais um episódio, aprendemos como utilizar o navegador e como importar pistas de uma sessão para a outra. Espero que estejam a aprender, partilhem, subscrevam, ativem o sininho, é muito importante porque vão receber notificações quando houver vídeos novos ou quando houver uma live stream com os nossos convidados. E grande abraço pessoal, até à próxima.